Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo Kai. Bem, o vídeo agora é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Tema da vez vou tentar replicar um pouco uma elaboração teórica que eu fiz, uma investigação filosófica, pode dizer assim, de um tema sugerido por um aluno, anônimo, não sei quem é, numa das salas que eu dou aula. Aliás, a aula foi uma aula para três pessoas, mas eu consegui pensar bastante sobre o tema e eu achei que era legal de tentar guardar ele um pouco, porque tem uma metáfora pontual que eu acho que é uma metáfora interessantíssima que eu quero registrar, que é uma metáfora em relação ao tempo, né? E a pergunta do tema do vídeo é o que é o tempo, né? E eu vou debater isso agora, replicando um pouco o argumento, ou pelo menos a elaboração que eu fiz em sala. Antes de falar o que é o tempo, eu tenho que dizer que é um tema que me instiga muito, sempre. A minha iniciação científica foi causalidade e temporalidade. Eu sempre gostei muito dessa subjetividade do transcorrer, pode dizer assim, subjetividade da transitoriedade, da transição e da transformação, e como isso pode ser ou não metrificado adequadamente. De acordo com a minha pesquisa, ou de outras teorias, elaborações que eu fiz em decorrer da minha experiência, da minha experimentação, da minha interação com esse tema, pode dizer assim, com a minha vivência com o tema, normalmente você define o tempo segundo um objeto. Por exemplo, o tempo é um conceito, um conceito genérico, que define a variação de alguma coisa. E aí que está o ponto. Se tiver tempo, o tempo só consegue ser tempo, exercer a sua temporalidade na variação. E eu dei exemplos, debati coisas, por exemplo, na sala, pensando no seguinte modo. Imagina que você tem algo imutável, que nunca mexe um centímetro, que nunca se transforma um milímetro, que é determinantemente estável, constante. Esse algo constante, ele tem tempo ou não tem tempo? Ele não muda. Não muda. Aí tem um ponto de vista do observador. O observador, aquele que observa esse algo imutável, que definitivamente, jamais, sob hipótese alguma, efetiva uma variação, é que está o ponto. Esse observador, ele é ou não dentro do tempo? O tempo do objeto, nesse sentido, ele é um tempo nulo. Um tempo nulo é um tempo onde não faz diferença se ele está se manifestando. Mas o tempo do observador, por sua vez, ele não é nulo. Por que ele não é nulo? Porque o observador está criando uma interação com algo, nesse caso, nesse exemplo, completamente perfeito, completamente estável, constante, que jamais altera a sua natureza, a sua propriedade. É algo que está para além do tempo, dentro da existência. Se você disser que o tempo, nesse objeto, é perpétuo, perpétuo no sentido da eternidade, e esse objeto é constante, tem a pequena elaboração conceitual que você pode fazer, que é a seguinte. O indivíduo que está experienciando esse objeto, está dentro do tempo? O indivíduo que experiencia esse objeto, pode experienciar esse objeto sem estar dentro do tempo? O que seria não estar dentro do tempo para o indivíduo observador? Talvez a mesma natureza que o objeto que ele observa. Só que você observar um objeto plenamente satisfeito, plenamente imutável, que é, no caso aqui, um objeto teórico, o objeto da ilustração conceitual, da figuração, configurando um objeto, nesse caso, constante. Você observar um objeto constante sendo constante, implica que você não consegue ter afeto sobre o objeto. O objeto não tem intensidade propagativa. Se você observar um sol, ele propaga movimento. Se você observar alguma coisa que recebe energia, essa energia que ela recebe a modifica e essa energia é refletida para você porque o objeto foi afetado por energia. Se o objeto foi afetado, ele sofreu alteração. Se ele sofreu alteração, ele não é eterno e constante. Ele não é perfeito, ele é algo dentro da temporalidade. E a pergunta é, você consegue enxergar, interagir sensorialmente, intelectualmente com algo imutável, perfeito e constante? E assim, porque o constante, ele não está interagindo com o mundo. O constante, ele não tem mudança. E aí que está o pulo do gato. Se você pensa em um indivíduo, uma entidade, um ente ou algo que está nesse viés temporal, que é a ausência de tempo ou além do tempo ou pós-tempo, não sei, é... O conceito de eternidade, né? O conceito de mutabilidade, o conceito onde o tempo não afeta. Atemporalidade. Esse objeto atemporal, ele é imperceptível. Porque você está dentro da temporalidade e você observa as coisas que estão dentro da temporalidade. Se você estiver no mesmo patamar de atemporalidade, você não consegue se conectar com o objeto, porque você não consegue sequer ter movimento de ideia, movimento de psicologia, movimento de mente, movimento de compreensão. O ato de interação não é efetivado. Porque você é imutável. Se você variar e começar a perceber, começar a interagir, começar a ter sensibilidades intelectuais, psicológicas, motoras ou físicas, sensibilidades que garantam a fronteira de algo ou outro, ou de pelo menos de uma fronteira pessoal sua, uma fronteira limítrofe do indivíduo que está observando. Esse indivíduo que observa, a partir do momento que ele está em movimento, em transitoridade, ele não é mais atemporal. E aí você coloca o relógio medindo a variação de quantidade de movimento, ou quantidade de energia, ou quantidade de manutenção de forma, do indivíduo que está se transformando temporalmente. Então, para você dizer se existe algo para além do tempo, se não é temporal ou eterno, primeiro, você não percebe o eterno. Porque o eterno é invisível. Plenamente invisível. Tem matérias invisíveis no cosmos? Talvez. Elas são atemporais? Talvez. A singularidade é atemporal? Ou, sei lá, energia escura é atemporal? Não sei. Se ela não é perceptível pela transformação, se ela não tem alteração da sua identidade, e essa é a teoria, ela não pode interagir com aquilo que está dentro da temporalidade. Ela está além das dimensões. É uma dimensão extra, mas uma dimensão extra que não manifesta. Porque ela tem que estar estagnada para ser eterna e atemporal. imutável também. Porque se ela não é imutável, ela está dentro da temporalidade. E aí a metáfora é a seguinte. Você, observador, não chega no grau de divindade e eternidade que você consiga manifestar a sua atemporalidade. Então você não consegue interagir nesse grau de constância de identidade, constância de fronteira, solidez de perspectiva finita ou perspectiva definitiva, definidora determinada de indivíduo, de entidade. Você não é um ente por si mesmo, pode dizer assim. E além de você não ser um ente por si mesmo, por você estar em movimento, caso você esteja na ascendência completa, nesse sentido, nessa teoria que eu estou criando, nessa elaboração teórica que eu estou fazendo aqui, se você ascender a essa entidade perfeita, você perde a capacidade de interagir com o mundo. Você perde a consciência, você perde a racionalidade, você perde a sua humanidade na prática. Você não é mais um ser humano, você transcende de fato. Isso num dos vieses, num dos possíveis interpretações. Eu elaborei várias coisas na sala, mas essa é uma das possibilidades. Aliás, está bem diferente do que eu falei na sala, porque eu comecei a racionar outras coisas. Que bom, né? Porque eu não vou repetir a mesma coisa que eu falei lá. Então, outra coisa importante na temporalidade, para além desse viés de dificuldade de escapar dela, porque quando você escapa dela, você não está mais na existência. Na existência do espaço, eu digo. Na existência da matéria, na existência da transformação. Se algo existir dentro de uma espécie de eternidade, digamos assim, vou usar um exemplo estranho aqui. Digamos que você tenha o Big Bang, e que todo o universo é contido dentro dessa estrutura chamada bolha de existência. Essa bolha de existência, ela é imutável, e ao longo prazo, trilhões de anos, quadrilhões de anos, ela é determinada. Tudo é pré-determinado, tudo é organizado, e ela começa num começo, tem um meio, tem um fim. E esse começo, meio e fim, é a totalidade da existência. A totalidade da existência, ela não tem, no lado exterior, variação, porque tudo que varia externamente, é a sua identidade como um todo. Ou seja, ela não se transforma, mesmo que ela tenha uma, e eu fiquei um pouco confuso em falar disso, mas mesmo que ela tenha variações de organização interna, como, por exemplo, disposição das suas unidades, disposição dos seus fatores, das suas circunstâncias, pensando no cosmos é mais fácil. Digamos que o planeta, as galáxias, os meteoros, as poeiras, os átomos se movimentem. Tenho variações, como o buraco negro e tal, variações que dão em um ciclo fechado, nesse caso, um ciclo definitivo, onde nada se perde, tudo se transforma, mas se transforma dentro de uma temporalidade interna, a bolha interna ao universo, mas externamente, o universo é imutável, ele é eterno, ele é cíclico, ele é permanente, nada se esvai. Então, olhando de fora do universo, o universo é uma entidade não perceptível. Por que ele não é uma entidade perceptível? Porque tudo que está sendo percebido está perfeita e, entre aspas, constante e imutável. Só que internamente, dentro do universo, essa constância e imutabilidade tem regras de localização e de, digamos, variação interna, uma variação que não dá em lugar nenhum, porque a soma é zero. Se a soma é zero, a variação que ele tem é uma variação apenas de ângulo. É como se você olhasse para o infinito de vários ângulos e todos eles fossem iguais. E você não conseguia compreender ou criar um significado porque todos os ângulos vão na mesma coisa. Internamente, não parece assim. Internamente, parece que cada movimento tem infinitas perspectivas. Externamente, a perspectiva, qualquer ângulo que você olhar, é única. E essa perspectiva única, lembrando que o observador, aquele que observa, tem que estar na temporalidade. Porque se ele estiver atemporalmente, são duas perspectivas únicas, imutáveis, constantes, perfeitas, divinas, que estão para além do tempo, e nesse sentido, na eternidade, e nesse sentido, na completa ausência de transitoriedade, de transformação, de decaimento, enfim, entre outras coisas. Por que eu falo um pouco da temporalidade e da eternidade, nesse caso? Porque eternidade é um conceito divino. Divino mesmo, da divindade. E quando você pensa na divindade humana, a divindade humana é inapreensível. Por que ela é inapreensível? Porque o ser humano, ele é falho. O ser humano, ele é transitório. A divindade, não. A divindade não está no tempo. Então, não tem como você alcançar a divindade dentro do tempo. E fora do tempo? Também não, porque você tornaria essa divindade, e quando você se torna a divindade, você não observa a divindade, porque você não tem como captar algo que não muda, e você mesmo não muda, porque você se torna estável, permanente e perpétuo. Então, acender a divindade, que é o paraíso, é acender a ausência. E eu usei outras metáforas, por exemplo, para você categorizar o tempo no vácuo, num pleno nada. Uma coisa constante. O nada é aquilo que nunca se transforma e não tem variação. Ele é eternamente nada. Se o nada é eternamente nada, ele não tem tempo no sentido de transição. Então, o tempo que ele está caracterizando ali é um tempo no sentido de eternidade. que não deixa de ser uma temporalidade, um conceito de temporalidade. Por quê? Porque eternidade descreve um período de existência. A cama existência é perpétua, eterna, nesse caso. E o ponto é, o tempo humano é um tempo conceitual que categoriza a transformação. E a transformação é tudo que a gente conhece na nossa perspectiva de existência. A nossa existência é transitória e ela é sempre efêmera. A gente sempre está decaindo, reconstruindo a nossa circunstância cognitiva, a nossa circunstância existencial, entre outras coisas. Tanto que eu fiz perguntas assim, é, existia tempo antes de você nascer? É uma pergunta interessante. Será que existia? Porque antes de você nascer, você não tinha uma forma, você não tinha um nome, você não tinha uma consciência. Então, você era um amálgama de matéria, de energia, que, sim, se movimentava e diversificava. Então, nesse sentido, se transformava. Só que você não tinha o conceito do tempo, quer dizer que você não tinha a percepção que você estava se transformando. Se você não tem percepção ou não observa a transformação, você está anestesiado, nesse sentido, não consciente mesmo, pode dizer assim, até animalesco, no sentido bestial, de você não ter nenhum tipo de sanidade ou computação conceitual ou intelectual. Você não existe como um ser consciente, um ser racional. Se você não existe como um ser racional e você é energia, o conceito de tempo não faz sentido. Porque para você que não tem nenhum tipo de lastro de identidade e fronteira, nesse caso de energia, não precisa computar e contar a manutenção da sua forma. Porque você não tem ego na sua forma. É ausência de ego, é ausência de identidade, é ausência de autoreflexão, é ausência de consciência, é ausência completa. Então, antes de você nascer, nesse perspectivo, não existia tempo. Tempo é uma perspectiva cultural, nesse sentido, para conseguir metrificar o movimento da matéria, que é o espaço. E não existe tempo sem espaço no sentido de conceito. Porque se você tentar falar de qualquer coisa que exista dentro do espaço e essa coisa não for móvel, não for dentro da temporalidade, como eu estava dizendo, que ela for eterna, ela estiver para além atemporalmente ou ela estiver num conceito de constância, de perfeição, esse objeto perfeito, ele não desgasta e ele não pode ser percebido. Quando você percebe um meteoro, quando você percebe o movimento, para você perceber alguma coisa, você tem que perceber algum movimento. Entendeu? O movimento da luz que interage com as moléculas do objeto e essas moléculas são energizadas e essas energias, elas dêem frequências de ondas ali que garantem uma textura e essa textura é percebida pelos sentidos. Então, os sentidos só conseguem perceber entidades as quais são afetadas e movimentadas. Caso você tenha coisas que os sentidos não percebam, como que são coisas amateriais, não materiais, como energias da frequência ultravioleta, infravermelho, entre outras coisas, significa que a sua existência não percebe o movimento, mas o movimento ali está. Ele está acontecendo mesmo que você não tenha um órgão de computação da sua consciência, da sua estrutura de identidade cognitiva que dê conta de significar e compreender a realidade. Aí você pode imaginar que fantasmas, divindades, seres mitológicos, entre outras coisas, estão para além da percepção, mas não estão para além da existência. Aqueles que estão afetados pelo tempo, eles se transformam em um mundo mágico de oucais ou alguma coisa do gênero, fadas e outras coisas imaginativas. Eles podem não ser percebidos pelos sentidos, não interagir com a matéria do jeito que a gente interage, uma matéria mais conhecida como normal, essas coisas. E ao mesmo tempo que não interagem com a matéria que a gente entende como normalidade, eles ainda existem em um plano separado, que seria uma dimensão ou algo próximo a isso. Ou até mesmo eles podem nos perceber como entidades que vagam por esse plano aqui, como observadores que também se transformam ao observar e também interagem com a nossa frequência de matéria e computam junto a sua sensorialidade a nossa frequência de matéria. Mas a gente não computa a frequência de matéria deles ou a frequência de existência deles. E por não computar e não interagir, pode ser que a nossa matéria do que a gente é feito, os hidrogênios, os átomos em si, não predisponham a gente ter um sentido que consiga interagir, coexistir, coabitar, ou mesmo estar na mesma frequência de realidade do que aquele outro ente que também está no tempo, mas está num tempo de dimensão diferenciada, pode dizer assim. Uma dimensão temporal ao lado, pode dizer assim. Então sim, você pode ter planos dimensionais dos mais diversos dentro da mesma temporalidade coexistindo, mas com algumas frequências captando, como um sinal de rádio ou como algum tipo de aparelho receptor que capta certas frequências. No entanto, essas frequências que são captadas, por sua vez, por mais que sejam captadas, não captam outras. Como eu estava dizendo, para a gente, eles são eternos. Para eles, eles não são eternos. Eles estão dentro de uma temporalidade cindida. E nesse sentido, eu conseguia defender o paraíso. Defender a divindade, defender a transformação e a transcendência. Por que eu conseguia defender a transcendência? Porque é como se a minha frequência energética de corpo ou de existência material fosse sutil e não tivesse as propriedades de encaixe para perceber o outro que está ao meu lado. Mas o outro, a partir do momento que ele é capaz de perceber a minha existência material e talvez observá-la, talvez até interferir nela, talvez não, talvez não consiga interferir, mas consiga captar. Por algum motivo bizarro da física. Então ele está dentro da temporalidade, mas ele não está dentro da inferência espacial. Ou seja, tem uma temporalidade espacial discreta não transformadora. O que é estranho, porque a gente só pensa em temporalidade com transformação, mas é uma possibilidade também. E, no entanto, toda vez que você morre, você desprende-se da frequência existencial particular na qual você está inserido e transcende para uma outra frequência que seria uma frequência do mundo dos deuses, do mundo dos anjos, do mundo do paraíso. Então, nesse sentido, você poderia justificar a argumentação religiosa de que o mundo da matéria é um mundo do sofrimento, da imanência, que ele é transitório. E o mundo outro seria esse mundo inapreensível e não-perspectivo, não-sudo-perceptível para a nossa frequência, mas que, de fato, está nessa frequência outra, existência outra, também temporal, não divina, porque se for divina, é eterna, se for eterna, não interage, se for não interagir no sentido absoluto e no sentido sólido, essa não-interação sólida transforma o deus ou o objeto não-interativo em imperceptivo em absoluto, porque ele não está à merce do tempo nem à merce da transformação. Mas, se você pôr um deus nesse sentido, um deus não eterno, mas, sei lá, muito grandioso, talvez imortal, indestrutível, não sei, ou reconstrutivo, tipo um ciclo fechado, como um cosmos retroalimentar que sempre se transforma, mas nunca morre e nunca desaparece. Nesse sentido, ele pode ser o quê? Um pseudo eterno. Ele é eterno para uma certa perspectiva, que é a perspectiva de que está fora do universo, mas dentro desse universo que é a energia interna onde ele está inserido, ele não é mais eterno, ele é simplesmente a realidade. E nessa interação com a realidade, embora ele seja alguém imperfeito e, nesse sentido, até certo ponto, perfeito é difícil, mas, nesse sentido, de certo ponto, transformativo e variante, a variação dele, nesse caso infinita, é eterna. E essa variação infinita e eterna é exatamente por variar constantemente e se transformar constantemente por não ter uma identidade definida, ela pode ser temporal também, porque ela não tem identidade definida. Se ela tiver identidade definida e for imutável, aí ela é atemporal e eterna. Eterna no sentido negativo. Se ela for uma identidade de constante e infinita transformação e, ao mesmo tempo, eterna na perdida de duração e cíclica, aí ela consegue manter as duas propriedades, que é uma entidade divina sem fronteira, mas com fronteiras particulares através da manifestação da sua identidade, manifestação da sua energia, manifestação da sua existência. Mas essa existência é num campo onde, em parte, ela não pode interagir com certas frequências, para dizer que a gente não capta certas frequências. Por que eu estou usando essa metáfora de não captar certas frequências? Eu faço o seguinte exemplo. A gente, como corpo humano, não capta infravermelho e ultravioleta. A gente capta na sensorialidade e na interação, porque essas matérias interagem com ele. Se a gente pegar uma luz ultravioleta, a gente queima a pele. Ou tem um câncer ou alguma coisa do gênero. Quer dizer que ela interage com os átomos, mas não interage com os sentidos. Infravermelho, também. Microondas, também. Ela é uma interação energética. E ela afeta o corpo material. Ela não afeta o campo sensorial. Então, nesse sentido, a gente está buscando uma matéria transcendente atemporal, nesse sentido de buscar a eternidade. Por isso que eu estou debatendo a temporalidade eterna também. Uma matéria transcendente que não afete o corpo material. Não afete o corpo material. Mas, consiga perceber a vibração e observar o corpo material, que é o cosmos e o universo que a gente conhece. Observá-lo sem afetá-lo. Porque ela não pode interagir. se ela observar e interagir com ela, ela distorce. E aí que está a seguinte a questão. Existe uma possibilidade de uma entidade, de um plano separado, um plano de outra dimensão. E eu estou extrapolando bastante aqui já, mas esse plano de outra dimensão, que é um plano de outra temporalidade ou de outro tipo de manifestação temporal. Conseguir observar, captar frequência, sem jamais absorver essa energia, modificar essa energia, mas apenas observar. observar. É o que diz a questão. De acordo com a nossa física clássica ou física quântica ou qualquer outro tipo de física, eu acho que ainda não temos esse tipo de elaboração. Toda entidade que observa distorce. Toda entidade que distorce está dentro do campo da matéria e da coexistência. Então, ela existe junto e ao lado. Então, ela está influenciando e mexendo os pauzinhos ali e interagindo. E o campo da divindade apartado de um campo da interação seria um campo, por enquanto, da impossibilidade. Porque ele é impossível nesse caso. Quando você pensa em energia escura e matéria escura, você só pensa em coisas que você ainda não consegue cientificamente revelar. Revelar, conhecer, desbravar, mas que fazem todo sentido no sentido teórico de estarem interagindo sim e influenciando a matéria de um modo que você ainda não sabe como. Mas se elas não interagirem e não influenciarem a matéria, ou se elas estiverem num plano, digamos, um universo paralelo, temporal, digamos, dimensional ao lado, que ocupa um espaço diferenciado do nosso espaço e ele não interage com o nosso espaço, mas ele divide um ambiente comum, que é uma espécie de cosmos em comum, ele não interfere, mas ele dança ao lado. É como se você tentasse colocar água em um recipiente, mas parte desse recipiente já tivesse um objeto lá dentro. então a água se molda de acordo com o recipiente. Então aquele objeto lá dentro, ou um copo diversificado que tem uma estrutura arquitetônica diversa, ele faz a água moldar-se adequadamente de acordo com aquele recipiente. Aí você pensa o seguinte, pensa um recipiente que tem uma variação de energia, uma variação de forma e não interage com o líquido que está dentro dele. Não interage mesmo. Só que ele ocupa um espaço. esse espaço que ele ocupa garante que o líquido que está dentro dele ou perto dele ganhe um formato, que é o formato do nosso universo. Esse formato do nosso universo não interage com esse recipiente. Esse recipiente por sua vez também não interage com o nosso universo. Aí aponto, mas ele não interage nenhum conectado com o outro, mas eles dividem um espaço em comum. Esse espaço em comum por causa deles terem dinâmicas internas diversas, como por exemplo expansões, retrações, implosões, entre outras coisas, e fora que eles também estão num ambiente que pode ser maior, eles podem vazar e transbordar para outros lugares. Estou elaborando um monte de coisa que eu sei que está bem surreal isso aqui, mas enfim. Pode ser que aí nessa teoria de cosmos a energia escura entre aspas cósmica nesse sentido temporal ela seja um plano temporal paralelo, uma outra existência paralela como o universo paralelo e nesse sentido ela não interage com a nossa existência, mas por ela existir e estar ao lado da nossa existência limita a nossa existência, define a nossa existência, molda a nossa existência e por isso que a nossa existência se comporta de acordo como se fosse um líquido, preenchendo esse sistema chamado universo. A gente preenche o universo através da possibilidade contornando aquilo que também preenche o universo, só que é completamente diverso, uma sincronia, uma intensidade, uma frequência que a gente não capta e eles também não captam a gente. Nesse sentido não seria um mundo celeste, um mundo divino, um mundo de observadores, porque os observadores eles enxergariam da perspectiva deles como se a gente fosse energia escura. Eles são energia escura do nosso ponto de vista e do ponto de vista deles a gente é energia escura. A gente é como se fosse o recipiente deles e eles são o nosso recipiente. Nesse sentido tem uma troca de duas temporalidades distintas que são integradas em movimento e garantem a relatividade do tempo junto ao espaço. E como lembrando, o tempo tem que estar inserido dentro da matéria e dentro do movimento porque fora do espaço o tempo é ausente de função e ausente de manifestação. Ele não se manifesta. No sentido de ele não tem sentido. Não faz sentido pensar em tempo sem interação, sem observação, sem objeto e sem observador. E aí a metáfora que eu queria usar finalmente, eu vou usá-la agora que é a metáfora para entender o tempo, a metáfora de aceleração ou de desaceleração do tempo. Pense em dois lápis. Um dos lápis tem 20 anos e é um lápis inteiro 20 anos. Lápis normal. E o segundo lápis tem dois anos. Só que em vez de ele ter 20 centímetros ele tem dois centímetros. Ele foi utilizado em dois anos infinitamente. Ele foi utilizado, apontado e utilizado. Qual é o lápis mais velho? O lápis que tem 20 centímetros ou o lápis que tem 2 centímetros? Qual o lápis mais velho? A resposta pragmática e básica é o lápis que tem 20 anos porque ele está datado como 20 anos, é a data de fabricação dele. Ele está lá dizendo que ele tem 20 anos de idade. Só que qual lápis teve mais variação na sua forma, identidade e conceito? Qual lápis mantém mais identidade? O lápis de 20 anos ou o lápis de 2 anos? Se você falar que o lápis de 2 anos mantém mais identidade, você está forçando a barra porque o lápis de 2 anos ele perdeu 18 centímetros no decorrer de sua vida. E o lápis de 20 não perdeu um centímetro sequer. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o tempo é relativo à identidade estrutural do objeto. se você tem uma estrutura como, por exemplo, um indivíduo, um ser vivo e esse ser vivo tem um corpo de 20 anos, não importa se ele tem mil anos, dois mil anos, três mil anos, ele tem 20 anos de corpo. Que a estrutura de identidade dele, que a estrutura corporal dele mantém o tempo dele. O tempo dele é a não variação de forma. A não variação de forma não quer dizer que a forma não varia jamais, que ele é perfeito, imutável e é constante. mas sim que o tempo de variação é lento. E quando você pega um indivíduo de, por exemplo, pode usar as metáforas, ele tem um cérebro de 200 anos mas tem um corpo de 20. Por quê? Porque no cérebro dele tem 200 anos de movimento, 200 anos de memória, 200 anos de lembrança, registros e mais registros. Então, o cérebro dele se movimentou muito mais do que o corpo. Ou você pode fazer o contrário, ele acabou de nascer mas tem um corpo lá, que nem aquela história daquele filme que o cara nasce com 80 anos e vai rejuvenescendo, que eu não lembro o nome agora. E o indivíduo nasce no caso não vai usar esse exemplo mesmo igual a esse exemplo que eu acabei de dar do filme. Mas, digamos que o indivíduo tem um corpo que por acaso tem um órgão ali que se movimentou muito mais. Esse órgão foi desgastado com o tempo, tipo um coração que bateu muito mais do que devia. E o corpo em geral ele aparente, de acordo com a estrutura dele, ter uma idade de 30 anos. Mas o coração se movimentou o triplo do normal, então ele tem uma aparência de 60 anos e uma funcionalidade de um coração de 60 anos. Ou seja, ele está muito mais desgastado do que o resto do corpo. Esse coração de 60 anos ele tem um limite de tempo de vida, vida útil. Digamos que depois dos 70 anos esse coração morra. Não tem como. Esse indivíduo, por mais que ele tenha 30 anos de vida, com um corpo de 30 anos e teoricamente todos os sistemas dele, o pulmão, o fígado, o rim, o cérebro, os ossos, o sangue, viveriam pelo menos, sei lá, mais uns 40 anos. Mas, um dos componentes que é o coração está velho demais e esse coração só tem mais de 10 anos de vida útil. O que você faz para manter o corpo do indivíduo vivo? Um transplante de coração porque você vai trocar uma peça que está gasta por uma peça com uma temporalidade menor que é um coração mais novo e que dê conta de mais um tempo de manutenção do resto do organismo. A mesma coisa com um lápis. Um lápis de 20 centímetros ele está perfeito. Você pode usar ele tranquilamente. E um lápis de 2 centímetros? Você vai usar como? Por quanto tempo? A gasto. Ele não faz mais parte da sua existência como um todo. e é tempo relativo de Einstein nos casos porque você fala que o tempo é relativo é mais ou menos isso. Depende da quantidade de movimento da estrutura do movimento de como ele afeta a sua identidade e forma para dizer que seu tempo é X ou Y numericamente falando. Digamos que aquele negócio de viagem temporal que você aproxima da luz você meio que trava o movimento da matéria ou algo do gênero o movimento fica perto da singularidade e a singularidade da velocidade da luz junto à matéria faz com que a matéria staggine ou para de se desdobrar que é uma coisa em matérias tirando a luz que a luz é uma partícula em matérias sólidas ou grandes elas não conseguem atingir essa velocidade esse patamar de interação porque enfim eu não sei a saúde física mas na velocidade da luz um indivíduo que está na velocidade da luz ele tem o tempo dele é muito diferente de um indivíduo que está numa temporidade normal nesse esquema de pegar dois irmãos gêmeos e lançar um por um foguete na velocidade da luz e esse cara ele leva 20 anos luz de locomoção para ir de um lugar a outro nesses 20 anos luz ele viaja por 20 anos na velocidade da luz só que para um ser que não estava na velocidade da luz o tempo corre de um outro jeito então esses 20 anos luz de distância fazem com que o indivíduo que viajou 20 anos luz se eu não me engano eu vou errar a metáfora aqui eu não conheço um Einstein ao fundo mas vocês que é de física me corrijam depois faz com que pelo menos o indivíduo que fica na Terra que é o gêmeo da Terra que não estava na velocidade da luz vive esses 20 anos enquanto aquele que está na velocidade da luz não vive esses 20 anos ele se torna estável ele mantém a mesma identidade porque ele está na velocidade absoluta a velocidade absoluta é quando ele não tem modificação na sua estrutura identitária estrutura molecular ele viaja a altas velocidades só que a estrutura molecular dele é como se estivesse estagnada e parada segundo que eu lembro dessas bobagens de documentário que eu vi que eu não lembro mesmo estou viajando aqui já bastante então o tempo nesse caso que é um tempo mais identífico eu estou errado porque eu sou da filosofia e não lembro das físicas de viagem espacial mas nessa teoria é mais específica esse cara que viajou a uma longa distância na velocidade da luz ele não teve a mesma quantidade de movimento do que ele estava na aceleração da luz do que o indivíduo que estava em uma aceleração normal enquanto o outro está entre aspas inerte aquele que não está na velocidade da luz não está inerte ele está se decompondo se transformando e nisso o tempo para ele é diferente para aquele que viaja na velocidade da luz esses 20 anos de viagem são um segundo ou algo do gênero eu não sei dizer mas para o indivíduo que está na terra é 20 anos de verdade cronometrado no relógio eu não lembro das teorias abstratas da velocidade da luz eu esqueci mesmo eu também estou falando um monte de porcaria aqui desculpa essa última parte do vídeo ficou bem abstrata mas sem noção do que deveria mas só para fechar o contexto então se o tempo é relativo ele é relativo ao desgaste e o desgaste é da identidade do conceito de manutenção da forma então o objeto tem que manter a sua identidade para que o tempo dele seja cronometrado e ele tenha uma datação e essa datação significa movimento e esse movimento é no espaço e esse espaço é a transformação transformação é transformação temporal através da variação então é transitório entendeu esse é o ponto central do vídeo e isso que eu queria debater o que é o tempo segundo essas abstrações teóricas no campo do WZ da Luz eu falei um monte de bosta aqui eu não sou da física eu tenho que pesquisar isso melhor depois mouse aí com a parte de pagar mico do vídeo mas só para debater um pouco sobre essas possibilidades de eternidade possibilidade de divindade possibilidades de interação com matérias imperceptíveis matérias estagnadas ou perfeitas ou no caso eternas ou que não são interativas porque elas são imutáveis o como o tempo ele está vinculado ao espaço e o como o espaço ele distorce através da velocidade e quanto maior a velocidade mais o espaço se torna sutil e singular há um ponto indecifrável onde o movimento aparentemente é tão rápido que ele não existe seria uma velocidade da luz onde o movimento é tão tão rápido que ela não não se transforma mas eu não sei ao certo como é que seria um objeto na velocidade da luz se possível fosse que ele estivesse nessa frequência que de acordo com a física não é mas se possível fosse acelerar algo a velocidade da luz sem que ele desintegrasse no processo por motivos de sei lá aquecimento da coisa que está acelerando porque ela aquece junto ao atrito ou mesmo que não tenha atrito ela vai ter um empuxo muito violento de propagação e eu não sei ao certo estou falando um monte de coisas aleatórias aqui no fim do vídeo de novo porque eu tenho que pesquisar essa teoria melhor eu não lembro de cabeça mas é isso aí pessoas obrigado por me ouvirem foi um vídeo um tanto surreal em alguns pontos um tanto bizarro em outros descartável em também alguns pontos trechos deles são ridículos mas enfim eu sou da filosofia perdão aí minha Afonso é falar bosta mesmo como todo bom filósofo e ser corrigido por outros filósofos que falam outras merdas de outras perspectivas porque a gente é assim mesmo é ser humano criticando um ao outro refutando um ao outro beleza mas obrigado pela presença e até um próximo FV filosofia viva filosofia marginal com um tema aí que é na telha de falar e eu me perdi um tanto na divulgação porque faz parte valeu aí galera e até mais mais